Música Quando a gente pluga o tablet pelo cabo USB no computador vai aparecer esta tela Para a gente ativar o armazenamento USB Então a gente precisa apertar no botão ativar o armazenamento USB Com isso o computador vai poder acessar os arquivos do tablet E a gente pode fazer a transferência tanto do arquivo do tablet para o computador Quanto do computador para o tablet É possível que ao apertar este botão apareça a mensagem também que alguns aplicativos Se pararão de funcionar E só vão voltar a funcionar depois que desligar o armazenamento USB Isso é normal Então a gente clica em OK E vai ativar o armazenamento Vai aparecer uma tela do Windows Dependendo do seu sistema a tela pode ser diferente Por exemplo esta daqui Deseja verificar e corrigir a mídia Neste caso pode continuar sem verificar E aí então vai aparecer uma tela de reprodução automática Dando algumas opções como importar imagem e vídeo Abrir a pasta de arquivos Aqui a gente vê todas as pastas do tablet Tem que tomar muito cuidado agora Muitos destes arquivos a gente não pode apagar Senão o tablet não vai mais funcionar Qual é a pasta que a gente pode usar? Pasta Documents É a pasta onde estão nossos documentos Que você criou com o seu tablet A pasta Downloads Downloads É a pasta de tudo que você baixou da internet no seu tablet É a pasta DCIM É a pasta da câmera Então se você colocar na câmera Você vai ter acesso às imagens e aos vídeos que você fez com o tablet Você pode criar uma pasta sem problema Criar uma nova pasta Você pode dar o nome por exemplo de teste E eu posso escolher o arquivo lá do meu computador Do disco C Da área de trabalho qualquer um E copiar para dentro desta pasta Vamos pegar um arquivo aqui de exemplo Isso Vou pegar ali Essa apresentação por exemplo Posso copiar ela aqui E lá no disco do meu Neste computador ele virou o disco H Agora cada computador vai dar um nome automático Por esse disco Dependendo das coisas que você tenha ligado Então nem sempre vai ser o H Pronto Eu copiei e nesse momento ele já está no meu tablet Então assim eu posso fazer a transferência de arquivos Lembrando que o tablet tem a capacidade de 16 GB De armazenamento Pessoal essa foi a aula então de como transferir arquivos Até a próxima